Centenas de sócios da colônia de pescadores Z58 participaram de uma Assembleia Geral para esclarecimentos sobre seus direitos perante a categoria. Hoje foi feito mais uma vez um ato público, um ato que demonstra toda a lisura, todo um espaço democrático para a classe pescadora, onde foi mostrado a eles o que foi gasto na gestão passada pela ex-presidente Dona Malsilene Neta. Foi também debatido hoje a questão da desfiliação da FECOPEMA em razão de compatibilidade, de raciocínio, enfim, tudo em prol da classe pescadora. Então tudo que houve aqui nessa manhã foi uma questão de democracia e uma questão de lisura de como a gestão antiga tem, teve e a atual gestão terá para com a classe pescadora. O presidente Nielson Câmara destacou a importância da Assembleia que esclareceu dúvidas, além de ter prestado contas aos sócios e enalteceu a classe pesqueira de Olinda Nova do Maranhão. O pescador espera trabalho, dedicação, respeito, sinceridade e seriedade. Essa nova diretoria veio para somar, trabalhar com respeito e seriedade em prol do pescador. A nossa preocupação sempre foi o pescador e essa nova é a mesma coisa. Nós nos preocupamos muito com os pescadores que não fiquem prodigados. Para os sócios que participaram, a Assembleia foi de relevância para a classe que necessitava desse encontro com a nova diretoria. Bom demais, tudo bem organizado, tudo bem explicado. Bom demais, gostei. E satisfeito com a reunião. Assim que deve ser. Todo mundo unido, espero que todo mundo trabalhe sempre com a graça de Deus. Sejam todos corretos, sempre. Tchau, tchau.